Arocha E pelo visto eu não te esqueço Nem com reza brava Já mandei fazer novena direto com papar E desisti pois nada tava adiantando Eu rezo pra esquecer mas acabo lembrando Oh Joana Em menos de um mês cê fez a sua fama É ruim de coração mas viciou minha cama Não sei se é um vício ou é amor que chama Oh Joana Em menos de um mês cê fez a sua fama É ruim de coração mas viciou minha cama Não sei se é um vício ou é amor que chama Oh Joana E pelo visto eu não te esqueço Nem com reza brava Já mandei fazer novena direto com papar E desisti pois nada tava adiantando Eu rezo pra esquecer mas acabo lembrando Oh Joana Oh Joana Em menos de um mês cê fez a sua fama É ruim de coração mas viciou minha cama Não sei se é um vício ou é amor que chama Oh Joana Em menos de um mês cê fez a sua fama É ruim de coração mas viciou minha cama Não sei se é um vício ou é amor que chama Oh Joana Em menos de um mês cê fez a sua fama É ruim de coração mas viciou minha cama